Olha, agora vamos para a pista brincar um bocadinho para desmantarir os canões. Mas já vai, vem cá. É a puta de espanhol, mas aqui não era assim que vou ultrapassar. Mas deixa-me ir para fora com a massa de todos. A torrada é para os batalhos de todos. Agora vai ver o que é. Oi, cabrão. Eu soube que estou morrendo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL